Muito bem, meus queridos, nesse vídeo aqui eu quero mostrar como você vai elevar o valor da sua marca pessoal, o valor do seu nome, nesse ano de 2021. Eu vou te mostrar nessa primeira parte, nessa parte introdutória, por que é importante você ter um nome mais valioso. E eu quero começar falando o seguinte, você pode ter um CNPJ, mas atrás de um CNPJ tem um CPF. Então, eu vejo que algumas pessoas têm seus negócios, seus negócios, em alguns casos, infelizmente, não duram para sempre. Mas sabe o que é que dura para sempre? O seu nome, a sua marca pessoal, o que você deixa como legado para as pessoas, a percepção de valor que você tem para as pessoas. Então, eu quero que você entenda que quando você tem uma marca pessoal forte, quando você tem um marketing em cima do seu nome poderoso, ou o chamado personal branding, você consegue fechar melhores negócios, você consegue cobrar mais pelo seu serviço, pelo seu produto, você consegue fazer eventos, você consegue ser mais respeitado, você consegue ser mais valorizado no seu mercado. É por isso que tem muitas pessoas que vendem os seus produtos, seus serviços, por um valor muito baixo, e tem outras pessoas que cobram 5, 6, 10 vezes mais do que essas pessoas fazendo praticamente a mesma coisa. Existe uma coisa que é o seu diferencial, a sua marca pessoal. E isso vai impactar diretamente nos seus negócios, por quê? Porque as pessoas primeiro compram você, para depois elas comprarem de você. Eu gosto muito dessa frase, eu quero que você anote essa frase aí, para você não esquecer nunca mais. As pessoas primeiro compram você, e depois elas compram de você. Vou dar um exemplo. Você está assistindo esse vídeo aqui, você está vendo essa transmissão, e você olha e fala, cara, não gostei desse cara, não gostei da careca dele, não gostei do jeito que ele fala, então vou sair aqui, isso não faz sentido para mim. Primeira coisa é essa parte visual. Quando você olha para a pessoa, você já começa a fazer esse pré-julgamento. Isso é normal, todo mundo faz isso, mesmo que seja de maneira inconsciente. Só que tem um segundo momento, deixa eu falar aqui um negócio para você. Eu não me acho um cara atraente, eu não me acho um cara bonito, eu sei minhas limitações. Mas também não sou o cara horrível, tá? Vamos dizer ali que eu sou um cara mais ou menos ali atraente, tá? Na escala de 0 a 10 está ali entre 7, 8, que já é uma boa coisa, né? Mas eu gosto de falar o seguinte, se você não é atraente, você precisa desenvolver outras habilidades. Eu estou falando aqui no nível de atração mesmo física, atração afetiva, atração sexual. Mas preste atenção que isso vai fazer muito sentido para você. Então, muitas vezes, eu falo o seguinte, até para os meus amigos, eu falo, cara, se eu estou ali paquerando, vamos usar essa palavra, com a garota, e eu não sou o cara mais atraente, eu preciso que ela me dê ali 5 minutinhos do tempo dela. E aí eu consigo virar o jogo nesses 5 minutinhos. Eu consigo fazer uma apresentação, um pitch de vendas, onde eu consigo fazer com que aquela pessoa se sinta atraída, naqueles 5 minutos, naquele momento onde eu falei, cara, preste atenção no que eu tenho para te falar. E aí eu jogo alguma coisa, e aí a pessoa fala, pô, esse cara é diferenciado, deixa eu dar uma chance aqui para ele, para ver se esse cara é interessante. E aí naqueles primeiros minutos, que são cruciais, você precisa prender a atenção da pessoa. Por que eu estou falando isso? O que é que isso tem a ver? Porque tem uma coisa aqui, é o capital social. Que poucas pessoas estão se ligando nisso. As grandes marcas, elas já sabem disso. Os grandes profissionais, se você olhar os profissionais que estão, digamos, num top 3, top 5 do seu mercado, você vai ver que eles, o diferencial deles é o capital social. Muitas vezes eu recebo demais mensagens de pessoas falando, Vicente, mas eu tenho pessoas aqui no meu mercado, no meu segmento, que oferecem exatamente a mesma coisa que eu. Outros oferecem um serviço que nem é tão bom, e os caras estão nadando no dinheiro. Os caras estão fazendo um trabalho aí de conseguir muitos clientes, cobrando mais do que eu, que na minha visão, eu faço melhor do que ele. Cara, o melhor advogado não é o que sabe mais leis, não é o que sabe decorar das leis. É o que se comunica melhor. É o que passa uma percepção de valor melhor para o mercado. Então quando você consegue identificar isso, você consegue utilizar suas habilidades sociais na sua mensagem, no seu marketing, na sua comunicação. Por que eu estou falando isso? Porque você oferece exatamente o que todo mundo oferece. Se você vende emagrecimento, tem milhões de pessoas vendendo emagrecimento. Se você é um corretor de imóveis, tem outros milhões de corretores de imóveis por aí. Se você é um dentista, tem milhões de outros dentistas por aí. Mas por que as pessoas devem parar, ouvir a sua mensagem e contratar você, e comprar de você? O que vai fazer esse diferencial é a sua habilidade de se comunicar. É a sua habilidade social. É isso que você precisa entender. Então nessa primeira parte aqui, que vai ser nesse vídeo, nessa transmissão, eu quero conversar com você sobre esses pontos que você precisa ficar atento na hora de você conseguir, na hora de você se comunicar com as pessoas através das suas redes sociais, através de vídeos. Só que eu quero te dar uma boa notícia aqui. Primeiro eu vou te dar uma má notícia e depois eu vou te dar uma boa notícia. A má notícia é que se você não está fazendo isso hoje, eu sinto lhe dizer, mas o mercado vai e você vai ficar para trás. Eu não estou falando de concorrente, tá? Eu acho que quando você se diferencia, você não tem concorrente. Mas o mercado percebe que, cara, você é só mais um. Você está oferecendo a mesma coisa que todo mundo está oferecendo do mesmo jeito. Esse é que é o problema. Você oferecer a mesma coisa do mesmo jeito. E aí é quando você consegue se diferenciar no que eu vou te mostrar aqui. Mas a boa notícia é que você consegue fazer isso em pouquíssimo tempo. Se você colocar a estratégia que eu vou te falar em prática hoje, nos próximos dois, três dias, você já consegue fechar até um novo cliente. Você consegue até aumentar o seu faturamento. Em três dias. Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Eu vou falar isso na segunda parte. Mas calma que tudo vai fazer muito sentido para você. Eu preciso fazer essa introdução para que você entenda como é que você usa a sua habilidade social, esse seu capital social para você conseguir elevar o seu nome. Porque antigamente eu cobrava mil reais na consultoria e hoje eu cobro nove, dez mil reais na consultoria. E não é só eu cobrar. As pessoas compram, tá? As pessoas pagam. Por quê? Porque eu elevei o meu capital social. E o meu objetivo é que eu eleve cada vez mais. Esse é o meu objetivo. Então se a pessoa, olha que doido. A pessoa olha para mim e fala, cara, eu vou pagar dez mil reais para esse cara. Por que a pessoa vai pagar dez mil reais? Não é só pelo serviço prestado. Porque tem milhares de pessoas oferecendo o mesmo serviço, dez vezes mais barato. Mas é porque eu gero confiança, credibilidade. Para aquela pessoa eu sou uma autoridade no assunto. Para aquela pessoa eu tenho a empatia que essa pessoa precisa para a pessoa olhar para esse cara e falar, pô, esse cara me entende. É diferente muitas vezes. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você está ali navegando na internet e você vê um cara num iate, num jatinho, num super carro. E aquilo, para muitas pessoas, distorce muito da realidade dela. E ela fala, não, isso aí é... A primeira coisa que vem na cabeça dela, não, isso aí é golpe. Então, cara, não consigo. Porque é muito difícil. Por exemplo, se você nunca fez um real vendendo o seu serviço na internet. Se eu chego para você e falo, olha, você vai fazer um milhão nos próximos meses. Você vai falar o seguinte, cara. Pô, esse cara está maluco. Esse cara está viajando aí. Então, se eu falo com você uma linguagem que identifica com você, você vai se identificar com essa mensagem. Você vai pagar o valor que você acredita que faz sentido para você. E, obviamente, o benefício que a pessoa vai ter, claro, tem que pagar o valor. Muitas vezes o valor é inestimável. Por exemplo, se você faz algum tratamento de beleza, não tem como você colocar em valores quanto isso vai te retornar. Porque isso é sentimento, é emoção. Você se sente mais bonito. Você se sente mais atraente, por exemplo. Então, por exemplo, emagrecer, alguma coisa nesse sentido. Mas, no meu caso, eu ofereço resultado. Só que antes do resultado, a pessoa precisa confiar em mim. E como é que eu faço isso? Você precisa entender que, na sua comunicação, você precisa conduzir as pessoas. Você precisa conduzir as pessoas na sua fala. Por que a maioria das pessoas erra na hora de produzir conteúdo na internet? Porque elas simplesmente estão ensinando coisas para as pessoas. Elas não estão conduzindo as pessoas numa jornada. E sabe o que é que eu quero que você entenda aqui? Como eu já falei antes, se você colocar isso em prática, em três dias você consegue resultado. Eu estou falando sério. Eu não estou falando de cem mil reais em três dias. Mas eu estou falando de você fechar um cliente em três dias. Ou, pelo menos, no mínimo, você tem um monte de gente interessada falando no seu WhatsApp, mandando e-mail para você em três dias. É o que eu vou te mostrar na segunda parte. Então, quando eu falo isso, o que é que eu passo para você? Quando eu falo que em três dias você já pode ter os seus primeiros clientes? Você passa uma... Eu passo uma esperança. Um benefício. Que o benefício é fechar um cliente nos próximos três dias. Com a estratégia que eu vou te mostrar. E essa estratégia, ela está ligada com o seu capital social. Por quê? Porque essa estratégia, ela consiste... Eu já vou dar um spoiler de como funciona, tá? Mas eu vou falar na segunda parte mais detalhadamente. Mas essa estratégia funciona da seguinte maneira. Você vai atrair as pessoas pelos motivos certos que a gente vai falar mais adiante. Essa pessoa vai parar para te escutar. Pode ser um vídeo. Pode ser uma reunião ao vivo. A gente vai falar sobre os modelos mais para frente. E nesse momento, onde a pessoa para para te escutar, ela vai falar... Putz, cara. Esse cara tem o que eu preciso. E aí ela vai para um segundo momento. Onde ela vai entrar em contato com você ou com a sua equipe e vai fechar. E esse processo, ele pode levar três dias só. É claro que pode levar mais. Pode levar menos até. E eu vou te mostrar como é que funciona. Mas eu quero que você entenda primeiro. o que é que você vai falar para as pessoas nas suas mensagens quando você vai postar alguma coisa no Instagram, quando você vai fazer um vídeo, quando você vai produzir uma peça de conteúdo. Você precisa primeiro acalmar as pessoas muitas vezes. Por exemplo, ah, eu estou procurando emagrecer. Só que eu já tentei de tudo. Eu estou desesperado. Então você acalma. A pessoa fala, calma. Obviamente você não precisa falar calma. Mas a ideia é que você fale para a pessoa, na mente da pessoa, calma. Calma. Eu sei como é. Eu sei como é tentar um monte de coisas e não emagrecer. Eu tenho vários clientes que passaram exatamente por isso. Pessoas que ficaram sem esperança de conseguir emagrecer. E eu quero falar o seguinte. Muito provavelmente você não está fazendo isso aqui. E quando você faz isso aqui, você consegue sair desse ciclo de ficar tentando dieta e não consegue emagrecer. De ficar tentando isso e não consegue um resultado. De tentar vender o seu serviço na internet e não conseguir. Ficar só produzindo conteúdo, perdendo tempo e não conseguindo um resultado financeiro. Enfim. E aí você vai usar o argumento inicial de calma, eu te entendo. Calma. Eu sei como é estar aí. Ou se você não passou por isso. Por exemplo, em alguns casos você não passou por aquilo que a pessoa está passando. Então você, obviamente, você não vai falar de você. Mas você pode usar um exemplo de algum cliente, algum paciente seu. No segundo momento você vai dar esperança para essa pessoa. E a esperança pode ser através de provas. Falar, olha, vários clientes meus, 145 clientes meus, saíram da obesidade e hoje eles conquistaram um corpo muito mais saudável. fazendo o que eu mostro para essas pessoas. E se você... E aí eu... Na hora que eu falo isso eu estou dando esperança para as pessoas. E no terceiro momento eu encorajo as pessoas. Eu falo, olha, você só precisa dar esse próximo passo. Que é um passo onde vai fazer você chegar mais perto do seu objetivo. Por exemplo, no curso de inglês. As pessoas estão desesperadas porque já tentaram, já quase falam inglês, mas não conseguem. Elas já estão quase desistindo ou já desistiram. e você, de novo, acalma primeiro essas pessoas. Olha, se você sabe ler inglês, você entende inglês, mas não consegue conversar, tem um problema aí. Mas esse problema pode ser resolvido. Se você já chegou até aí, você está com um passo só. Você está com um passo de conseguir falar inglês. Fluente. Mas você precisa ter um processo, um método que você deve seguir. E esse método... Então primeiro eu acalmei a pessoa. Agora eu vou dar uma esperança para essa pessoa. Olha, esse método é um método que mais de 1.200 alunos que eu tenho usaram e já falam inglês. Alguns moram fora do Brasil, outros conseguiram empregos melhores, outros simplesmente usam o inglês como hobby para poder entender séries, filmes. Algumas outras pessoas estudam agora com mais profundidade, porque conseguem ler artigos de outros países, artigos em inglês. E aí eu falo para a pessoa que ela precisa desse método. E aí isso faz essa pessoa ter esperança. Pô, então talvez isso seja o que precisa para eu sair desse... Sei ler, mas não sei falar. E aí você encoraja as pessoas falando que... Olha, quando você já está praticamente desistindo, mas você toma a decisão, dá essa chance para você mesmo, você consegue chegar no nível que você tanto almeja. E simplesmente, preste atenção no que eu estou fazendo. Eu não estou falando de mim, eu não estou simplesmente trazendo todos os holofotes para mim, para eu conseguir aumentar a minha autoridade no mercado, para eu conseguir aumentar a minha relevância, aumentar o meu capital social. Eu estou falando de você. E quando você fala para a pessoa e a pessoa se identifica, a pessoa tem aquela sensação de nossa, esse cara está falando comigo. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Você já ouviu falar isso? Às vezes eu escrevo alguma coisa no Instagram e a pessoa manda uma mensagem para mim, Vicente, eu precisava ler isso. Bom, pronto, é exatamente isso. Normalmente, as pessoas que falam isso, elas dão o próximo passo para comprar um produto, para contratar algum serviço, até para ir para um evento meu. Porque essas pessoas se identificaram tanto que falaram, cara, você falou exatamente comigo. E quando a pessoa fala isso, você entrou no inconsciente dela. Você não está falando com a parte racional. Você está indo mais profundamente. Então, é isso que você consegue quando você sabe se comunicar. E aí você entrega esses benefícios para as pessoas. Você fala dos próximos passos. Você faz a pessoa ver como vai ser a nova realidade dessa pessoa quando ela tiver acesso ao que você está oferecendo. E isso vai fazer com que você ganhe mais autoridade no seu segmento, mais relevância, e o seu nome passe a valer mais. Isso é muito poderoso. Porque você está conversando com exatamente o que a pessoa precisa ouvir. Você precisa entender o que a pessoa precisa ouvir. E aí é onde mora, de novo, muitas pessoas estão na internet entregando conteúdo que ensina coisas. É aí onde mora o perigo. Porque se você vai para a internet, já eu ensino as pessoas a desenhar. Aí você vai lá e fala, olha, como fazer um olho? Como fazer um traço? Cara, isso é muito legal. É muito bom. Não estou dizendo que é errado fazer isso. Só que as pessoas... Tem muitas... Cara, tem muito tutorial no YouTube, no Instagram, no Google, ensinando como desenhar um olho, como desenhar uma boca, como fazer um rosto. Tem muita gente falando isso. Só que por que esse cara quer aprender a desenhar? Já aprovou para pensar? Por que esse cara quer aprender a desenhar? Será que é um hobby? Será que ele quer viver disso? Digamos que o cara quer viver disso. Ele quer trabalhar, sei lá, na Marvel, na Disney. Vamos colocar isso. A pessoa quer trabalhar, ela quer ser reconhecida como um desenhista e fazer aí um HQ, uma história em quadrinho. Ele quer participar de algo. Ele quer ser contratado por uma empresa como um grande desenhista. Beleza? Então, falar para a pessoa como desenhar um olho é legal. Mas, você pode ir mais além. Você pode mostrar para a pessoa o que o desenho vai impactar na vida dela. Isso é muito mais forte. E aí, quando a pessoa olha para você, e se você, por exemplo, é um desenhista que conseguiu chegar lá, você se torna um mentor dessa pessoa. Então, você fala, olha, quando você aprende a desenhar, muitas portas se abrem. Você pode trabalhar em uma empresa, por exemplo, como a Marvel. Você pode trabalhar na Disney, dentro da rede da Disney. Você pode trabalhar em uma área ali dentro da Disney, desenhando, fazendo histórias em quadrinhos, fazendo o seu próprio quadrinho. Então, você mostra o benefício do desenho para aquela pessoa e você fala das suas experiências. Experiências vendem. Mas isso a gente vai falar no segundo momento, que é na hora onde você vai criar o seu script para as pessoas pararem, conversarem com você, entenderem o que você está oferecendo e conectarem, comprarem de você. Eu só preciso que você entenda que o capital social é um ponto fundamental para você elevar o nível do seu nome, da sua marca pessoal. Porque, como eu falei, você pode ter uma empresa e essa empresa pode fechar. Pode acontecer. Aconteceu muito agora nessa época de pandemia. E o que acontece? Se você... Por exemplo, vamos colocar um exemplo até de um conhecido meu. Se você tem um restaurante e você é muito bem conectado no mercado e o seu restaurante quebra, você consegue fechar negócios muitas vezes com um dono de outro restaurante. fechar um negócio onde vocês são sócios agora e aquele cara que viu você quebrar, ele fala, cara, eu sei que a situação está difícil, mas eu sei do seu potencial. Eu quero fazer negócio com você. Porque você está tão bem conectado, você é tão bem visto, você tem um capital social tão elevado que, cara, não importa se a sua empresa quebrou, fechou, eu quero fazer negócio com você. Porque eu confio no seu trabalho. Eu confio no profissional que você é. Você passa a credibilidade para aquele segmento. E, cara, isso acontece em várias situações. O Gary Vee mesmo, não sei se você conhece o Gary Vee, ele é um cara que, com a marca pessoal dele, elevou o negócio de vinhos da família. Um faturamento de 3 milhões por ano, ele elevou para 60 milhões. Ele montou a Venermídia, que é uma empresa de publicidade que tem uma receita de 130 milhões de dólares. Hoje deve estar bem mais, quando eu vi esses números. Tudo isso criando conteúdo, mas o conteúdo certo. O conteúdo onde ele se conecta com as pessoas. Se você for ver, o Gary Vee, ele não ensina coisa. Ele tem algumas coisas onde ele ensina, como a pessoa ir lá no Instagram, alguma coisa assim. mas 99% do conteúdo dele não é ensinando coisinhas, mas é conversando com o público, é uma conversa. E tudo que você precisa fazer é conversar com o seu público. Ao invés de você ensinar para a pessoa como fazer dieta, tem muita gente falando sobre como fazer dieta, mas tem muitas pessoas que tentaram fazer dieta e não conseguem emagrecer. Por quê? Fica na cabeça delas. Por quê? Eu já fiz um monte de dieta e não consegui emagrecer. E aí você responde o porquê essas pessoas não conseguem emagrecer. E aí você acalma as pessoas, você dá esperança para essas pessoas e você encoraja. Automaticamente, quando você faz isso, você eleva a sua marca pessoal para um outro nível. E as pessoas falam putz, esse cara está falando comigo. Eu me identifiquei com esse cara. Porque você não está lá olha, faz esse exercício, olha, come a batata doce, come isso, cara. Desculpa, mas tem milhares de pessoas fazendo isso. Se você faz isso, tudo bem, pode continuar. Mas só introduz isso que eu estou falando para você. Vai lá no YouTube e procura pelo assunto que você fala, pelo seu mercado e pega os principais comentários ali que se repetem. Por exemplo, as pessoas falam ah, eu não consigo emagrecer porque no final de semana eu chuto o balde. E aí você vai lá e fala, conversa com essas pessoas, cria um uma postagem no Instagram ou faz um vídeo falando você faz a dieta e no final de semana você chuta o balde saiba como reverter isso. Você está falando com o público. Você não está simplesmente criando um conteúdo que você acha que as pessoas vão querer. Você está criando um material que conversa com as pessoas que estão sofrendo. É isso. Obviamente dependendo do mercado. Nesse caso do mercado de emagrecimento que eu estou dando esse exemplo, as pessoas estão sofrendo com esse problema e elas estão dando as respostas nos comentários, nas mensagens que elas deixam nas redes sociais, em vídeos no YouTube e você ao invés de falar faz essa abobrinha com não sei o que ao invés de ficar dando receitas ao invés de ficar falando óbvio que já tem toneladas na internet você vai por outro caminho porque se você fica brigando por receitas brigando com dietas com não sei o que você vai estar brigando com o mercado que está muito saturado mesmo mas você vai por fora você vai por fora você vai falar de algo que não tem ninguém falando ou quase ninguém falando e ainda mais do seu jeito você está pegando dores das pessoas e você está matando cada uma dessas dores e aí você consegue se conectar muito forte com o seu mercado e as pessoas vão falar pô cara o que é que você recomenda? então e aí você fala vem aqui manda uma mensagem pra mim conversa com a minha equipe ou então compra o meu produto entra no nosso serviço entra no nosso grupo que a gente vai te auxiliar porque o seu grupo a sua orientação não é mais de como fazer a abobrinha não sei o que não sei o que pra emagrecer as pessoas não querem abobrinha pra emagrecer eu faço dieta e cara abobrinha eu não gosto macarronada de abobrinha é complicado eu prefiro comer o macarrão mesmo e aí é isso que você pode falar pras pessoas tem muita gente que fala pô eu não aguento ficar comendo abobrinha chuchu não sei o que você fala calma você não precisa ficar comendo abobrinha pra emagrecer você pode comer macarrão só que você precisa entender como comer macarrão e aí você fala nossa peraí eu posso continuar comendo macarrão comendo pão e emagrecer sim hoje mesmo eu tava no supermercado e a mulher falou não vou levar pão não porque pão engorda deu vontade de falar o pão não engorda eu ia até falar assim o pão não engorda quem engorda é você mas não ia falar isso eu ia falar olha não existe alimento que engorda é alimento que emagrece é a quantidade desse alimento é claro que tem a questão nutricional e tudo mas se você comer um pão por dia isso não vai te engordar é o geral é um resultado de vários outros pontos na sua dieta certo só que aí essa pessoa não sabe disso olha como isso é básico muitas vezes pra um nutricionista ah o pão engorda o pão não engorda só que as pessoas acham ainda hoje em pleno século 21 2021 as pessoas acham que o pão engorda que o macarrão engorda então tem que trocar o macarrão por abobrinha e aí por isso não conseguem manter uma dieta aí elas vão lá pro Instagram e vem um monte de gente fazendo receitas de abobrinha troca o macarrão por abobrinha troca o pão por não sei o que e aí as pessoas começam até passa uma semana e depois é só cara não consigo mais comer abobrinha não consigo mais comer essa chia com não sei o que com linhaça não aguento mais e aí você fala você não precisa comer isso olha o que é que o café da manhã que eu passo aqui pra um dos meus clientes pão uma proteína isso, isso e aquilo tô só dando um exemplo e a pessoa fala nossa ele come isso e não engorda não, não engorda por quê? porque existe um método existe um processo existe uma orientação profissional então se você quer parar de sofrer com esse negócio de ficar comendo abobrinha por exemplo eu tô detonando abobrinha mas isso é só um exemplo se você gosta de abobrinha tudo bem para de comer abobrinha e come macarrão mas come do jeito certo ao invés de você colocar um prato com 400 gramas de macarrão coloca tanto ao invés de colocar um molho usa um molho mais saudável então você vai dando orientações para as pessoas você não tá simplesmente falando o alimento que ela tem que comer o alimento que ela não pode comer você tá dando uma orientação do que ela deve fazer e isso conecta muito forte isso faz o seu capital social ir para um outro nível porque não tem ninguém falando isso ou tem poucas pessoas falando isso na internet as pessoas estão por exemplo dando técnicas hacks cara quando eu ouço a palavra hacks os hacks ah você vai ter esse hack aqui para engajamento um hack aqui para ter mais tráfego cara chegou um arrepio hack é legal cara é legal mas um negócio ele não é feito de hack de hack ah você vai ter um hack para conseguir melhorar o faturamento da sua empresa muito cuidado com esses hacks tá não que não funcionem mas isso fica para um segundo momento você precisa ter uma estratégia sólida para o seu negócio a sua empresa nem uma empresa pergunta para o para o para o Lehman se a empresa dele as empresas dele cresceram com hacks pergunta para o Flávio Augusto se as empresas dele cresceram com hacks por exemplo não cresceram com estratégia com trabalho duro com disciplina entende então muito cuidado com isso muito cuidado com esses hacks e e quando eu falo isso cuidado com hack eu não estou nada mais nada menos do que te dando orientação te dando um conselho te dando a minha visão e é isso que as pessoas querem as pessoas não querem que você ensine mais coisas para elas as pessoas já estão hoje a gente está no nível que a internet já tem tanta informação que as pessoas não precisam de mais informação elas precisam de conselheiros e é quando você dá conselho quando você fala da sua experiência quando você dá a sua opinião pronto você se diferencia de todo mundo porque é a sua opinião é a sua experiência ninguém tem a sua experiência ninguém tem e aí você se diferencia você não fica brigando com essas pessoas que estão ali falando de receitas falando de hacks falando de técnicas de coisinhas você está falando de outro nível você está por fora dessa briga a briga está acontecendo lá deixa a galera falar sobre dieta do não sei o que não sei o que não sei o que como fazer abobrinha refogada para trocar o macarrão não você está em outra conversa você está em outra conversa a sua conversa é orientar as pessoas não é ensinar mais coisas e na segunda parte eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer qual é o script que você usa qual é a forma que você se comunica para você conseguir conectar com esse público e consegue elevar o seu capital social consegue elevar o seu nome porque o seu nome é o mais importante é o ativo mais importante da sua empresa sua empresa pode quebrar mas o seu nome vai ficar os CNPJs eles vêm e vão mas o seu CPF fica e para você receber esse material se você já está na minha lista de e-mails você vai receber esse material direto na sua lista de e-mails certo? o material vai ser feito em texto essa segunda parte vai ser em texto tá? a primeira parte é esse vídeo a segunda parte vai ser em texto onde eu vou mostrar exatamente a estratégia para você conseguir em três dias fechar o seu primeiro cliente eu não estou exagerando tá? eu vou te mostrar por A mais B eu vou te provar que em três dias é tempo suficiente para você conseguir o seu primeiro cliente ou pelo menos se você não conseguir fechar o seu cliente por exemplo eu vendo carros de luxo talvez em três dias você não vai conseguir vender um Porsche de um milhão e meio obviamente mas em três dias você vai conseguir pelo menos pessoas interessadas e aí é só você fazer o follow up fazer a sequência para essa pessoa fechar negócio com você mas três dias é tempo suficiente para você atrair as pessoas certas fazer com que as pessoas vejam você como uma pessoa que elas podem confiar uma pessoa que elas querem fazer negócio uma pessoa que elas olham e falam pô faz totalmente sentido o que esse cara está falando preciso saber mais e eu vou te mostrar como fazer isso três dias é tempo suficiente eu vou te provar por A mais B como fazer isso então se você já está na minha lista de e-mails você vai receber esse material direto na sua lista se você está vendo esse vídeo e você não está na minha lista aqui embaixo eu vou deixar um link para você entrar e receber esse material em seguida tá bom? bom então é isso espero que tenha ficado claro para você a gente vai se falando no próximo material vou te mostrar todas as etapas então é importante que você fique ligado para você entender tá bom? então é isso forte abraço e até mais eu vou te mostrar